Música Calma ai, calma ai! Vamo parar ai ó düş Ok, que abusue é esse... Falta de respeito ai ó Você vai ver quem é o, o manaaaaaaa DJ! Demshirts. Tenta todo mundo, tenta Mas é ruim de aturar Huracão é um cagalhão Ninguém quer o seu lugar Tenta todo mundo, tenta Mas é ruim de aturar Huracão é um cagalhão Calma aí, calma aí Que abuso é esse aí? Porra Calma aí, não vou zoar muito não Sem esculachar aí Demorou DJ Vamo aí Vamo aí Ele é um cocô Calma aí, calma aí, só mano Nem tem vocês aí, ó Vamo zoar não aí, calma aí, calma aí Vamo para aí, vamo para aí Vamo para, para, para Mexeu com o cara errado aí, ó Ai DJ, solta a música aí, ó Vamo ver quem é a mané ou não Ai, demorou Ai, 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 ui, ai Ui que DJ ruim, ai, ai Equipe ruim, ai, ai DJ cocô, ô, ô DJ cocô, ai, ai DJ merdão, ai, ai Ai, 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 ai DJ chulé, ai, ai Para aí, para, para tudo aí Cansei, demorou DJ, ai, vamo mandar sair dele aí Pra ver se a rapaziada Aprendeu a cantar aquela musiquinha Tenta, todo mundo tenta Mas é ruim de aturar Huracão é um cagalhão Ninguém quer o seu lugar Tenta, todo mundo tenta Mas é ruim de aturar Huracão é um cagalhão Ninguém quer o seu lugar Ei, ui, ai, ui, ai, ui Equipe ruim, ai, 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 ai DJ ruim, ai, ai, ai DJ ruim, ai, 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 ai A, a, a DJ chulé, ai, ui, ô MC Marcinho O que que furacão 2000 Significa pra voce Furacão 2000 Pra mim significa Isso aqui É